Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um jogo de carro de Android aqui, mano, e hoje nós estamos com o TACSIM 2022, mano, o jogo é muito bom, mano, eu apaixonei com esse jogo aqui, tá aí o meu querido Kodak, aqui o Kodak tá de gorfeira, manda um salve aí, ô Kodak. Salve, salve, rapaziada. Ah, desgrama, então faz favor, mano, já ativa o sininho, deixa bastante joinha aí, porque hoje vou mostrar pra vocês um jogo maneirão, velho, deixa o joinha aí, é nóis. Estamos aqui no menu do jogo, então, temos aqui modo carreira, free ride, jogar com amigos, desafios e oficina, mano. O jogo, galera, é muito bacana, esse jogo aqui, acho que vai virar série no canal, hein, então vamos tentar bater aí 1476 likes, conto bastante com vocês com isso, deixa eu diminuir aqui o volume aqui da música, porque tá muito grande, beleza, vamos aqui entrar na oficina pra vocês verem. Meu carro inicial, né, é essa joia que vocês estão vendo aqui, meu Ford Crown Victoria, a gente tem duas opções, ou você ser táxi, ou você ser Uber, tá ligado? Hoje eu vou ser Uber, mas num próximo episódio a gente pode estar tentando virar táxi aí, eu sou do Black. Temos várias opções de carros, mano, uma dessa é o Golf, só pra você compartilhar aqui que você ganha o Golf, tá ligado? Temos aqui Mini Cooper, temos i8, ó, e todos com skin de táxi, i8 aí, i8, caramba, mano, eu vi um 5500 e tô falando i8, caramba, mano. Ó, temos aqui também Volvo, ó, temos uns carros aqui que eu também nem sei qual que é, esse aqui é maneirão, hein, não sei qual que é esse aqui não. Tem cara de ser Audi, tem uma BM, ó, tem vários carros, mano, vários carros, tem carro de com força, tem carro de com força, olha, mano, é só carro maneirão, mano, só carro maneirão, beleza. Vou baixar o volume de novo dessa joça aqui, eu vou mostrar tudo pra vocês em detalhes, show de bola. Tô aqui em resolução alto, modo de direção, deslizar pedais, essas paradas tudo. Vamos entrar no modo carreira? Kodak, o que você tá achando do jogo? Você abriu o jogo agora, o que você tá achando? Ó, legalzinho, ele tem um gráfico legal e uma jogabilidade boa. Boa? Mano, a jogabilidade desse jogo é muito gostosa. Aqui a gente consegue escolher a cidade, a gente pode trafegar de Uber em Miami, em Roma, em Nova York, em Los Angeles, LA, 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 eu não sei como é que fala não. Ou 8 da manhã, 8 da noite, eita, eu botei pra trafegar 8 da noite, ó. Podia ter botado pra trafegar uma hora da tarde, mas tá valendo, tá valendo, tá valendo. Vamos lá então. 8 da noite é bom que nós pegamos o pessoal tudo vindo do serviço, né mano, horário de pico. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, mano, tem a parte do dano, aqui tem a parte de limpeza do veículo, gasolina, o nosso mapa, tá ligado? Temos que botar o cinto, tem clientes que pedem pra gente ir um pouco mais rápido, tem cliente que pedem pra gente ir um pouco mais devagar, tem cliente que pedem pra gente avançar sinal vermelho, é muito maneirão. Ó, cliente quer uma viagem, vamos aceitar aqui, clientão tá pedindo uma viagem, já liguei meu caranguex, já passei o sinal vermelho, que eu sou bicho doido mesmo. Tem mais um sinal aqui, mano, mas eu não vou ficar parando nesses sinais aqui não. Vou matar você, minha filha, tá vendo eu passar não? Hã? Proferência que é minha. É, uai, tem como ligar o controle de cruzeiro, deixa eu já dar seta aqui, deixa eu já dar seta. Eu podia não tá passando o sinal vermelho, né, mas como eu não tomei multa, é, cuidado pra eu não matar ninguém, beleza. Aê, pode passar, pode entrar minha filha. Ó, japonesinha. Ela não falou alguma coisa ali, mas não entendi não. Beatriz, status normal, orientações, sem exigências especiais. Então eu posso acelerar, né? Então tá valendo, então tá valendo, com emoção ou sem emoção. Vou ligar o modo esporte aqui, cadê meu modo esporte? Meu modo esporte, aqui, liguei o modo esporte. Pra onde é que nós vai? Ah, eu vou rodar um pouco mais com ela, tá ligado? Pelo fato do quê? Eita, polícia. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho... Aí, eu vou rodar um pouco mais com ela, porque eu acho que taxista faz isso. Ela tá bolada comigo aí, mano. Ela tá bolada comigo aí, porque ela tá falando que eu tô indo no lugar certo, não. Opa, como é que tá, nego? Eu tô fazendo a travessia aqui, só tô cortando um caminho, viu, minha filha? Esquenta a cabeça não, você tá indo pra onde? Ahn, dependendo por onde... Oh, deu uma batidinha. Não, ela falou nada, ela não falou nada, porque ela é tranquila, ela é de lá. Ela é nossa. Tem umas aqui, mano, que eu peguei aqui, que ela saiu do carro nervosa. Vambora, vamos acelerar. Acelera, papai. Vai, meu filho. I like your car. Ela gostou do meu carro, foi isso? I like your car. Olha, ela tá falando que eu tô acelerando? Não sei, mano. Ela tá falando alguma coisa. Ei, Michael, como é que você tá? Quantos anos você tem? Hum, meu nome é Zanetti, tenho kitnet, gosto de ser Betis. Hum, entendi. Então, vamos lá. Opa! Ahn, arrepiou não! Eu matei um pedreste, viado! Tá vendo as imprudências? Tá vendo as imprudências? O que que acontece com o ser humaninho? Pois é. Entendeu? Foi mal, Kodak, foi mal, sem querer, viu, mano? Kodak é dono da instituição aqui. É, o Kodak inventou o aplicativo do Uber, gente, se vocês não sabem. É, oi. É, oi. É, oi. Depois você manda uns 50 mil na minha conta aí, que eu tô precisando, viu, doido? O povo do YouTube... Queria ter isso também, hein? O povo da BBTV não me pagou, não, mano. Bando de arrombado, ó. Caramba, que eu falei mesmo. Pagou eu não, mano. Pagou eu não. Tô com a dívida até o pescoço aí, mano. O pau tá quebrando. Aí, ó. Mas tamo junto. Falou, minha querida? Tamo junto. R$274,00. Eu tô trocando ideia. Ela tá chocada, mano. Ela tá chocada. A qualidade da jornada dela foi chocada. Demorou, minha querida. Esquenta a cabeça. Motivos para jovens... Tome-lhe anúncio. Jogo de Android é isso mesmo. Nesse isolamento, você sentiu falta de fazer... Aí. Vambora. Deixa eu dar uma rézinha. Beleza. Tem uns verdinhos, mano. Você já entrou nesses verdinhos, Kodak, pra ver o que que é? Os verdinhos são os normais. Tem o laranja. Ele é pra quem tem carro mais de nível alto. Carro de luxo. Carro deluxe. Esse aí, no caso, é o Uber Comforts. Não é isso? É. Ah, entendi, rapaz. Tô prendendo. Opa, doutor. Matou. Pô, é mal. Ninguém viu nada aí, viu, doido? Caramba, mano. Tô matando. Mano, pode botar o nome dessa série aqui. Do Uber Assassino. Tá ligado? Não tinha Cristine? Eu já matei dois hoje, mano. Olha pra você ver. E eu nem comecei a jogar direito. Hã? É. Nem comecei. É porque esse freio desse Ford Corp Victoria, mano, é um chuchu de um cocô, rapaz. Aí, ó. Tem alguém aqui, ó. Opa. Não, eu vou aceitar a viagem não, porque tem uma novinha aqui, ó. Compre um carro. Não. Porque esses VIPs só aceitam performance, luxo, super carro e hiper carro. Beleza, então. Desumilde você. Desumilde. Só aceita Bugatti. Só aceita Bugatti. Só aceita Bugatti. Então, vamos ali. Vamos ali, porque tem gente de classe média que tá querendo um serviço de qualidade ali. Ou não. Qualidade não é não, né? Ou não. Ou não. Meu carro tá sujo, mano. Eu tenho que passar lá no Lava Jato pra limpar, velho. Tá ligado? Vou fazer essa daqui. Vou fazer essa viagem aqui, dois palitos. E se eu tiver passando do lado do Lava Jato, eu vou lavar. Você tá ligado, né, mano? Você tá ligado? Mano, vocês querem série do jogo ou não querem? Comenta aí, mano. Deixa o like. Porque eu apaixonei com o jogo. Microsoft na vida de Uber. Imagina. Opa! Mano, esse carro aqui tem um modo drift ativado muito esquisitão. Pera aí, que eu vou perder o carro. Essa é o traseiro. Não, eu vou perder o carro no meio do caminho, pai. Opa, o cara do Porsche ali passando. Mano, tem gente que vai falar assim, ó, gente, eu acho que o jogo não é optimizado. Ó, eu rodei num Note 9S da minha esposa, um Xiaomi. Rodou liso, lindo, lindo, lindo. Kodak também tá rodando liso aí, né, Kodak? É, o meu é o G100+. É. O celular já considerado antigo. Ah, ali, ó, Sara status apressada. Ela tá apressada. Ah, filha, você entrou no lugar certo. Ela falou que quer que eu passe o sinal vermelho e os escambau. Demorou então, demorou então. Pode cantar a musiquinha também? Caramba, não, pode falar, mano. Eu vou parar de cantar aqui, senão vai dar cópia, hein? Vai dar cópia, vai dar cópia, com certeza. Ó, pera aí, minha filha, que o pau tá quebrando aqui. Seu polícia, que eu separei. Ó, seu polícia aí, ó. Deixa eu andar na manha. Eu vou passar um sinal vermelho, será que é metade de mim? Então vem, doido. Vem, vem, então. Mulher tá apressada aqui, foi a mulher. É, ela falou que a multa é dela, então, né? Sei de nada não, meu irmão. Sei de nada não. Aí, pera aí. Mano, meu carro tá sujo. Ela vai dar um... Ela vai zoar meu rolê por causa que meu carro tá sujo. Pera aí, minha filha, que o freio aqui também não tá funcionando direito, não. Mas faz parte da vida, tá? Isso, saiu. Ela tá chocada, quer ver? Ah, não, essa aqui tá feliz. Essa daqui classificou a vida toda 5 estrelas, irmão. Aí sim. Obrigadão, minha querida. Deus te abençoe aí. Tamo junto. E toma-lhe anúncio nessa mudanha. Toma-lhe anúncio. Joga, joga e larga anúncio na tua cara. Joga, joga e larga anúncio na tua cara. É isso aí. Vamos lá. Pra onde é que eu vou agora? Eu não sei pra onde vou. Eu tenho que reparar meu carro, viado. Eu tenho que reparar meu carro. Eu tenho que lavar. O carro tá sujo, mano. Olha lá a parada de limpeza. Tá no vermelho, mano. Onde é que lava o carro aqui, mano? Ô, eu vou pegar não, mano, que eu tô com pressa. Eu tenho que lavar meu carro. Você vai me xingar, mano. Meu carro tá sujo. Cadê meu... Cadê onde é que eu lavo? Ah, aqui é a oficina. Aqui é gasolina. Eu quero lavar jato, mano. Eita, eu vou matar a mulher do Velotrol. Mano, olha essas câmeras que tem aqui, mano. Tem umas câmeras maneironas. Olha, se liga nessa câmera. Ah, moleque, eu tô a 110 km por hora. E vai. E a polícia tá vindo. Não, a polícia nem viu, filho. Microsoft passando. Anotou nem a placa. Anota a placa. Olha o trem. Lá, corta e vem. Vou cancelar a viagem também, porque eu tô vagabundando. É nóis. Vamos lá. Tô... Aí, peraí. Cadê o lava jato, mano? Dessa city, mano? Pode apertar no mapa e marcar no mapa, Michael. Posso? Peraí, então. Ah, desgrama, sou. Aí, ó. Aham. Tá vendo? Kodak também é cultura, rapaz. Me respeita. É burro, tem hora? Mais ou menos. Entendeu? Né, Hokage? Tô mentindo, Hokage? Ah, não. Aí, ó. O Hokage, mano. Tá vendo? Tá mentindo, não. Tá falando certinho, meu irmão. Entendeu? Tem um pouquinho de lerdeza, de vez em quando. Até... Ah, mas fazer o quê? Errar o mano. Faz parte, né, Kodak? É, pô. É, pô. Aí, tá mentirando. Peraí que eu vou levar o carro pra lavar, meu irmão. Toma, ali, uma porradão. E 20 conto. E... Aqui, ó. Lava jato. Ah, mano. Vou lavar meu carro. Me respeita, rapaz. Ah, aí. Quanto que eu pago nessa jossa? Vintão. Beleza. Vintão pra lavar o carro? Vintão, fião. E agora eu aceito a viagem, mano. Show. Manos, curti muito o jogo. Vou mostrar pra vocês aqui agora o modo online. O modo online é um maneirão, mano. É um motivo para jogar isso lá, cara. Toma isso lá, cara. Toma anúncio na peça. Pode entrar no meu, tá, Marcos? Não vou entrar no meu nada seu, não. Não vou entrar no nada seu. Olha aí. Um Kodak. Caramba. Aqui, ó. Aqui, ó. Você dá um join, mano. O teu amiguinho criaçada, dá um join. Vai com Deus, ó. Ah, desgrama. Rápido, velho. Não tem muita preconceito, não. Gostei do servidor daqui. Eu curti muito o joguinho, mano. Curti o joguinho pra caramba, mano. Eu quero zerar. Vocês querem o próximo vídeo? Tá. E larga anúncio, mano. Toma mais um. Toma mais um pra ficar esperto. Toma mais um pra ficar esperto. Cadê tu, Kodak? Pagando a gratuíta. Eu tô aqui no Lava Jato. Lá aqui do ladinho. Beleza. Meu combustível tá baixo, mano. Tá acabando o combustível. Tá acabando o combustível. E entrou outro amigão aqui na sala também, né? Aí sim, é teu amigão. Aí, ó. Os meninos já tá sabendo que eu tô jogando o jogo, gente. Mas eu nem joguei no canal ainda. Como é que pode? Dá pra entender, não. Os caras são mais rápidos do que nós. Mano, eu tô precisando. Eu vou perder a gasolina. Tá acabando a gasolina, meu irmão. Ó, tem um posto. Ah. Eu vou tirar... Posto do outro lado. Eu vou tirar... Posto do outro lado. Eu vou tirar do modo esporte essa baranda daqui, mano. Aí. Meu carro deu um probleminha aqui. O vermelhinho apertou. Aí apertou o freio. Vem. Vem logo pra cá. Vem. Vem logo pra cá que eu vou caçar um posto. Meu carro tá lavado. Pra que que eu vou ir? Hã? Doidão você, hein? Doidão. Deixa eu botar o cinto aqui. Vem. Vem pro posto de combustível aí. Tem um doido. Só segue eu. Só segue eu. Vai. Vai que eu tô vendo. Mano, eu vou ficar sem gasolina na quebrada, mano. Vai dar ruimzão isso aí. Vai dar ruimzão, ruimzão. Celera aí. Niaão. Ó, o Gurf. Anota a placa. Olha o trem. Olha lá. Morreu. Olha, tá vendo? Já morreu. É, tá vendo? Morreu. Pouca instrução. Pouca instrução. Tem pior. É. Não consigo clicar, não. Porque o servidor... Online, por algum motivo, ele não marca. Maneirão. Maneirão. Aí, mais um ponto positivo no jogo. Mas que o jogo é maneirão, é. O jogo é certo. Com certeza, mano. O jogo é maneiro. Ô, velho, ele tá rodando liso. Pra mim, ele tá muito optimizado. Tá muito. É, aqui que... Cadê o... Ô, mano. Eu vou perder... Eu vou ficar sem gasolina por culpa tua, meu irmão. Eita, tem um cara que entrou de aventador aí, mano. É Bugatti, é caramba. Olha lá, o cara tá de Bugatti, mano. Aquela Bugatti... A Divo. Ela tá de Divo, mano. É Divo. É Divo. Eu tô aqui com o Ford Crow Victoria, velhão, mano. Cai nos pedaços. Deixa eu abastecer aí também, que eu tô com um pouquinho de pressa. Valeu, cara da Bugatti aí, ó. Aí. Mano, bate bonito ali, mano. Reabastecer, 40 conto. Enche o tanque. Ah, mano, tinha que ter uma cutscene aqui do bagulho fantasma, igual lá no Car Park, tá ligado? Vem um fantasminha, tira de lá, coloca aqui no cano, tá ligado? Mano, deixa o like aí. O que você achou desse jogo? Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o like também pra ajudar a gente. Vamos tentar bater um milhão de seguidores aí, mano. E convida um amigo seu a virar amigo soft pra gente tentar chegar nessa marca. É nóis, rapaziada. Valeu e fui!